Bom dia, gurizada do Cine7! Então tá na dúvida do que assistir esse final de semana? Então eu vou deixar uma dica, que é o filme Louca Obsessão, ou então Misery. O filme ele conta a história de um escritor que sofre um acidente no meio da estrada e é resgatado por uma ex-enfermeira. Uma ex-enfermeira que se mostra muito fã do seu trabalho e é muito doce e gentil. Só que não. Aos poucos a personagem Annie, ela começa a se transformar e deixa de ser aquela pessoa amável pra se tornar uma louca compulsiva de verdade. Inclusive esse filme rendeu para Kate Bates o Oscar de Melhor Atriz em 1991. Com um roteiro muito bem trabalhado em cima do argumento central, a gente tem aqui um filme de terror da melhor qualidade. E já fica a recomendação pra você que assistiu o filme esse final de semana. Inclusive esse filme tá disponível também no Netflix. Gostou da dica? Então se inscreve no canal aí, se puder compartilha pra que outras pessoas também vejam o vídeo. Deixa o like se puder. Tamo junto, abraço, até a próxima. Fui!